3, 2, 1 Oi queridos, como vocês devem estar sabendo, eu vou fazer a próxima novela da Record, Apocalipse Mas absolutamente, eu não troquei a Globo pela Record, até porque isso não é possível Porque eu sou uma atriz e trabalho em várias emissoras, trabalho no cinema, no teatro, aqui com vocês no YouTube Então as pessoas têm me perguntado sobre isso e eu estou dizendo que eu apenas vou fazer mais um trabalho Eu vou fazer essa novela na Record, como pretendo futuramente continuar fazendo novelas da Globo Assim como fiz uma série agora há pouco tempo no Multishow, como fiz no Universal Channel que vai estrear agora em janeiro Como fui apresentadora durante muito tempo num programa de cinema no Canal Brasil Então esse é apenas mais um trabalho, mas é um trabalho que eu estou muito feliz de fazer e que eu espero que vocês também curtam Então até breve eu espero vocês para nós falarmos mais e para vocês assistirem e conferirem esse trabalho novo